Freak MC começa Atende aí por favor, diga que eu tô entendendo aí Tua mãe até tá te ligando Triste e mento e você não vai atender Tá ligado pode ir para Já que você vai morrer não adianta nem pedir pra retornar Pode atender É quatro versos agora, cê sabe que eu já vou matar você Falar com ela enquanto você rima tanto faz Eu matei você porque sua rima não é demais Eu ia desligar porque você entende Eu sei que tá seguro em casa, verso no instante É mais importante matar esse MC Que demorou pra chegar, mas ele é irrelevante É, tudo bem, você não se garante Porque na minha frente você sabe não garimpa Você entende que a minha rima é estouro Já que eu falei de garimpa, eu tô achando até hoje Não é de garimpa, cê falou não se garante Mas a sua rima é ruim, por isso você não é bela Como é que o freak aqui não se garante Você que não me conhece, pois aqui eu sou de galera É, é de galera, mas espera Sabe que agora minha rima já prospera Você falou até que eu sou bela, eu sou bela Mas minha rima quando bate na sua mente é postura de fera Tu que é doida, sua rima que é assim Sabe que agora isso não pode pra A sua rima que é de bela, de fera Que se foda-se, pois ela nunca vai se transformar É, eu sou doida, tudo bem Que eu rimo de verdade É porque o mundo é sã demais Para mim, insanidade É, você quer passar verdade Mas você é freak e não teve a capacidade É o freak MC que não tem capacidade Que rima sério, mas com leve anidade Você não compete a sua idade Pois a sua mente é só menoridade É, eu tô fazendo verso que é bom Vou te matar no som, você não tá no tom Quer bater de frente comigo, mas eu te amasso Vai juntar eu e o MC Tom Ei, pode juntar quanto você quiser Na verdade você vai chamar MC Tom Que horrível, hein mulher Porque vai se juntar com um cara que nem é um bom Ei, porra, na verdade eu tô dizendo isso E ele vai ver porque eu mesmo vou marcar Eu digo na cara dele e na sua Que se juntar dois de você, meu parceiro Não dá nem pra empatar Não dá nem pra empatar Porque você entende que você toma baque Não é questão de empate É que você tá fudido É porque quando você parar vai rolar o desempate Demorou, tu até o MC Infelizmente talvez você seja o MC Mas se junta tu e Tom Nem te rima, você ganha Talvez empate só no IMC É só no IMC Mas você não tem freestyle de verdade É porque você tá fudido que eu rima aqui nem aliado É que eu sou MC, mas eu sei MC ao quadrado Então, demorou Agora pode ir pra Sabe que agora Meu mano, eu não te julgo É MC ao quadrado Mas você que é idiota E o seu calcão não vai ser um quadrado Vai ser o cubo